O CEMITÉRIO SENHOR DOS PASSOS Em 1848, em Guaratinguetá, Conselheiro Rodrigues Alves, como posteriormente faria questão de ser chamado, foi Conselheiro do Império, Presidente da Província de São Paulo, o equivalente a Governador, Presidente do Estado de São Paulo, Ministro da Fazenda e Quinto Presidente do Brasil, sendo o Terceiro Civil no período denominado República Velha, após o mandato de Campos Salles. Filho de portugueses ricos e proprietários de terra, foi o terceiro de 13 filhos e o único a estudar na corte. No Colégio Pedro II, considerado o melhor de Lisboa, durante os seis anos de curso foi considerado o primeiro aluno da classe por cinco vezes. Formou-se em direito em São Paulo, antes de ingressar na vida pública. Assumiu o mandato de Presidente da República em 15 de novembro de 1902, dando continuidade à política de valorização do cultivo do café que vinha sendo adotada no Brasil. Durante sua gestão, Rodrigues Alves manteve as finanças do país, construiu estradas de ferro e portos. Teve como proposta implementar a reurbanização e saneamento do Rio de Janeiro, mas enfrentou problemas após uma epidemia de varíola que atingiu a população. Afim de combater a doença, instituiu uma campanha de vacinação obrigatória. A medida, porém, gerou revolta junto à população, que considerou o ato autoritário por não ter recebido o esclarecimento prévio. A rebelião popular ficou conhecida como Revolta da Vacina, em 1904, e enfraqueceu a imagem do presidente. Encerrou seu mandato em 15 de novembro de 1906, sendo sucedido por Afonso Pena. Voltou a ser eleito novamente para presidente em 1918, mas não chegou a tomar posse por ter contraído a gripe espanhola. Rodrigues Alves morreu no dia 16 de janeiro de 1919, no Rio de Janeiro. Entrando pelo portão principal, você vira à esquerda, vem seguindo adiante, e logo na frente, você vai encontrar aqueles túmulos bem oponentes, que pertencem à família do ex-presidente Rodrigues Alves. Eu vou chegar até lá para mostrar para vocês. Logo ali na frente, bem destacado, você consegue ver os túmulos da família do ex-presidente Rodrigues Alves. Sua família está sepultada aqui, túmulos oponentes que se destacam no cemitério. O cemitério realmente é muito bonito, muito bem cuidado, tem muitos perpétuos. E aqui no Vale do Paraíba, eu acredito que daqueles que eu visitei, é o que mais tem esculturas tumulares. Aqui são túmulos que pertencem à família do presidente, mas vale ressaltar que o presidente, ele está sepultado num túmulo na entrada do cemitério. Ele não está sepultado aqui, nesse conjunto de túmulos da família, que é muito lindo, muito oponente, muito bem cuidado. Todos têm esculturas, causa até um impacto, de tão bonito que é. Vou mostrar a parte de trás deles, muito lindo, muito soberano. Essa série de um, dois, três, três túmulos, segundo a dona Maria, que é a pessoa que trabalha aqui, o quarto não pertence à família. Olha, ah, mas esse pertence. Segundo a dona Maria, que trabalha aqui, o último não pertence à família, mas enfim, são lindos. São lindos e oponentes, destacam o meio aos outros. Uma coisa comum no cemitério são os animais. Aqui um gato lindo, bem costumos, bem ressabiado, amigo. Agora eu vou mostrar para vocês onde está sepultado o ex-presidente Rodrigues Alves. Você entrando pelo portão principal, na frente terá a capela. Você vem à direita da capela. Bem ao lado da capela. Número 0074. Aqui está sepultado o ex-presidente Rodrigues Alves. O conselheiro Rodrigues Alves, como gostava que fosse chamado. Diferente da sua família, que os túmulos são bem grandes, bem destacados. O dele é um túmulo comparado ao outro. Como um túmulo simples, mas não é tão simples. É um túmulo bonito, bem cuidado. Aliás, o cemitério todo é muito bem administrado, muito bem cuidado. Você vê funcionários para praticamente todos os lados. Limpando, arrendo, organizando. E o tratamento das pessoas aqui é muito bom. Este é o túmulo onde está sepultado o ex-presidente Conselheiro Rodrigues Alves Conselheiro Rodrigues Alves Presidente da República 1902 a 1906 Eleito em 1918 Homenagem a Gapé Museu Conselheiro Rodrigues Alves Secretaria de Estado da Cultura Esta é a minha homenagem para o ex-presidente Conselheiro Rodrigues Alves Um simples botão de rosa é muito mais significativo quando é dado em vida do que uma coroa inteira de flores no silêncio de um funeral Dê flores enquanto as pessoas ainda podem sentir o cheiro Mas vá depressa porque a vida passa rápido Ame, abraça Ajude alguém Ajude a preservar a história da sua cidade Até a próxima Ame, abraça Ame, abraça Amém. Amém.